Bom dia, meus amigos. Aqui quem fala é Emerson Aleixo, ex-atleta profissional, ex-zagueiro, passagens em grandes clubes do Brasil. Passando aqui informações quentinhas pra vocês aí do Explosão Vascaínos, né? Torcida maravilhosa, um povo acolhedor e agora com a diretoria fortíssima, né? Com grandes nomes aí que vão fazer diferença aí com certeza nesse ano de 2023. E nada melhor do que trazer o Vascaína aí, né? Léo Jardim com certeza vai vestir a camisa e vai fazer aquilo que ele sempre fez aí nos outros gols, né? Fechar a meta e buscar títulos. Eu acho que o Vasco tá precisando buscar títulos neste momento. E é uma excelente contratação, um goleiro de alta performance juntamente com o Manuel Capassa, né? Todos eles, grandes nomes aí que têm atuado fora do Brasil, né? Grandes jogos, a gente tem olhado com carinho aí. E nada melhor do que o nosso amigo aí, Claudinho, né? O Claudinho é o cara do momento. É um excelente jogador. Eu pude ver ele jogar em Bragança Paulista, né? Excelente atleta, um atleta de alta qualidade técnica. E com certeza no meio campo do Vascão aí vai fazer um enorme estrago. Então a gente torce pra que se realize 100% essas negociações. A gente tá acompanhando com carinho. A gente tá dando essa informação aí ao vivo aí nos outros canais aí do Vascão também. E nada melhor agora do que passar pra vocês. Valeu, galera! Um abraço!